A TV Campo Bom agora vai bater um papo com o Ministro da Cultura, Juca Ferreira. A gente quer saber do Ministro a respeito desse projeto, esse que é para ser um vale cultural, um ticket cultural que vai dar a possibilidade das pessoas a ter acesso à cultura. O senhor pode nos falar a respeito? Claro. Nós estamos fazendo uma modificação no sistema de fomento, incentivo e financiamento da cultura. Infelizmente hoje, segundo as regras da lei Rouanet, São Paulo e Rio de Janeiro ficam com 90% dos recursos, o que é injusto para o resto do Brasil, porque é um imposto federal que deve beneficiar toda a população. Então nós estamos modificando, está recebendo um apoio grande no Brasil. Algumas resistências, é evidente. Nós, no ano passado, disponibilizamos 1 bilhão e 200 milhões através desse mecanismo. Então, com a modificação, alguns que tinham sua reserva de mercado vão perder porque vão ter que conviver com outros beneficiários do Brasil inteiro. Então, é uma posição um pouco egoísta, mas é compreensível na medida em que ninguém gosta de perder privilégio. Às vezes, privilégio no Brasil vira direito. E dentro dessa reforma, a gente está criando um mecanismo de financiar o consumo cultural. Em vez de financiar só a produção cultural, a gente está procurando financiar o consumo cultural. Esse vale cultura é igualzinho ao vale refeição. Só que, em vez de alimentar o estômago, vai alimentar o espírito. Então, os trabalhadores pagam só 20% do valor nominal e podem ter um vale que pode comprar um livro, comprar um CD, ir no cinema, assistir uma peça de teatro, um espetáculo de dança. Pode ser usado no consumo cultural, que vai ser uma grande contribuição para elevar o padrão cultural do Brasil, que é muito ruim. A maioria dos brasileiros não frequentam teatro, cinema, museu. E a gente está estimulando, de vários meios, de que a população tenha acesso à cultura, aumente o seu padrão cultural. E, evidentemente, esse benefício vai acabar parando também, enchendo as salas de cinema, das peças de teatro, e vai acabar financiando também a atividade cultural. E dentro desse pacote, dessas propostas, tem algum mecanismo que vai facilitar o produtor cultural a esses recursos? Toda a transformação que a gente está fazendo é para democratizar o acesso. Ou seja, vamos simplificar, vamos colocar esse recurso à disposição de todo o Brasil, não só dois estados, mas todo o Brasil, as cidades do interior e produtores culturais do Brasil inteiro. Então, nós vamos gerar, através de editais e de outros mecanismos, a possibilidade de que em qualquer lugar do Brasil, um produtor cultural possa ter acesso a esses recursos. Ok, muito obrigado, ministro. Obrigada. Ok.